Conheça esse celular com câmeras perfeitas, até mesmo com o seu zoom pode ter melhor qualidade do que outros smartphones na sua câmera padrão. Conheça o Galaxy S22 Ultra. A sua câmera padrão é de 108 megapixels com sensor da Samsung. Esse celular não tá pra brincadeira. Ele conta com uma lente grande-angular de 12.2 megapixels, uma lente telephoto mais retrato de 12 megapixels e a sua lente telephoto é de 12 megapixels. A sua câmera de selfie é de 40 megapixels. Eu tô deixando algumas imagens passando aí pra vocês, pra vocês tirarem suas próprias conclusões. E aí, o que vocês acharam dessa câmera? Deixa o like e se inscreve no nosso canal.